Fala aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, e esse vamos aqui para o nosso vídeo da madrugada, mas primeiro eu quero realizar aqui dois sorteios pendentes no canal, beleza? Rapidamente, sem mais delongos, é o seguinte, cara, eu vou sortear um comentário desse vídeo aqui, o hack to top 3 mundial de faranhas, blá blá blá, selecionado aí, vai ganhar uma skin, entra em contato comigo nesse vídeo aí, deixando seu ID, o seu nick e a skin que você quer, beleza? Caso eu não tenha você adicionado, eu tenho que lembrar que o procedimento do ML é eu te adiciono e daqui 7 dias é possível eu te ganhar skin, antes disso o jogo não permite, cara, beleza? Caso eu não tenha você adicionado, então bora lá, esse aqui é um site que vai aí aleatoriamente vai pegar um comentário e esse comentário vai ser o vencedor, beleza? Ai caramba, beleza, mas aí velho, o vídeo que eu ia fazer react começou aqui, que é do Top Saber, beleza? Enfim, o comentário aqui, beleza, beleza, é o Matheus Ramos, beleza? Beleza, Matheus, aqui ó, ele vem através do Arca e tudo mais, o Matheus Ramos, Ramos, e agora, o que que eu faço? Ah, eu tô fazendo um vídeo e depois eu pego o nome do cara, beleza? Então o Matheus Ramos aqui foi o vencedor, papapá, esse daqui é o vencedor do vídeo do Arca, certo? É, então você é o vencedor de uma skin de até 300 diamantes, beleza? Isso daqui é um sorteio da skin de mil diamantes, beleza? Então bora lá, sem enrolação também, ops, vou apagar aqui, vou colocar o videozinho, vou dar load, Beleza, o Matheus Zão ganhou ali a skin de 300 diamantes e o vencedor de mil diamantes, é? Pá, o Adrian Samuel, beleza? Vim pelo Arca também, velho, os dois vencedores vieram através do Arca, então Adrian entra em contato comigo aí através desse vídeo, tá bom? Deixa os seus dados aí, tudo bonitinho, novamente a skin que você quer e eu vou adicionar os dois, beleza? Agora sem mais delongas, galera, vou minimizar aqui e vamos aqui para o Top 5 Mundial Saber, beleza? Ele já está tomando uma sapecada ali, chegou bem no momento que ele está tomando uma sapecada, rapaz. Ai, caramba, eu tenho que arrumar a tela, é verdade. Agora eu vou, aí, beleza, deu um ajuste na tela, bonitinho, e o Saber foi o First Blood, beleza? Ele acabou morrendo, ele quase conseguiu matar ali o Terizla, na verdade eu não sei por... Eita, o que é isso, o Gusion? Beleza, beleza, eu não sei porque que começou, tá ligado? Eu não tinha dado play para começar, mano, e o negócio começou, cara. Então a gente teve que fazer o vídeo meio que na correriazinha aqui, tranquilo? Mas está gravando de boa, o áudio está de boas. O time dele está se dando mal, ele é o Top 5 Saber, beleza? Deixa eu ver aqui, a música está de boa também, então tranquilo, então tranquilo. Vamos aqui aprender a jogar de Saber, ou não, né? Ele começou ali fazendo o itemzinho da selva, ele já faleceu, ele está utilizando o emblema caçar, ou emblema não, o feitiço caçar e o emblema da Jungle, cara. Eu achei legal trazer de Saber, porque o Saber é realmente um herói muito complicado, devido a sua... ele tem uma ult interessante, umas skills interessantes, mas ele é, de certa forma, papel, e ele é um herói aí facilmente explodido, né? Mas, o que é bacana é, é que o time acabou optando por dois assassinos, né? Então isso daí pode ser bom, o time dele está tentando fazer a Turtle, e o time inimigo nem percebeu, o Alonox está tentando solar ali o Gussion, o Gussion deu uma recuada bem grande, e o Saber vai conseguindo fazer a Jungle aí, aparentemente sem contestação, beleza, conseguiu fazer, parecia que ele ia roubar, mas não roubou, Saberzão, eis que foi pra vala novamente, não consegue, né, Moisés? O Gussion ainda chegou ali, conseguiu pegar um kill, logo em seguida foi finalizado ali pelo... pelo Kajan, se eu não me engano, olha, linda a jogada do Grollkão, trancando os caras pra fora, beleza? O Saberzão já morreu duas vezes, mas pegou uma assistência, e pegou a Turtle também, se eu não me engano, ele fez uma botinha de redução, fez uma faquinha, hum, o top 5 Saber, o nick dele é a Ari, e eu não tô nem aí, que porcaria, né, beleza? Mas do outro time, a gente tem um Akaizão, muito bom, né? Um Akaizão, tem um Kajão, uma Lonox, que é braba, um Claudinho, que é monstro, com emblema de suporte, cara, curioso, e um Therese lá, o Grollk acabou falecendo, hum, olha lá, ele acaba tomando muito dano, velho, é complicado pra Saber clicar hoje em dia, vamos ver, o Grollk já morreu duas vezes, o Saber morreu duas vezes, a Iritéônica que não morreu ainda, o Gússion também morreu duas vezes, o Gússion morreu três, cara, tá lascado, o Saberzão acho que nem eu tô ainda, tá no level 6, não deu uma ult, se eu não me engano, o Grollkão chegou aqui, deu uma paulada, beleza, o Akaiz vai tentar start-up, chegou o Thanos, complicadíssimo enfrentar a Lonox, né, tanto que ela já pegou dois skills e duas assistências, a coisa tá dando ruim aqui para o top mundial de Saber, para você que tá se perguntando é o seguinte, cara, eu não simplesmente procuro um top Saber famoso, nada do tipo, eu vou no perfil do cara, ele tá online, eu clico em assistir, beleza, então muitas das vezes o cara pode jogar muito, destruir a partida, ou às vezes pode jogar mal, por exemplo, eu já fiz reacts de tops, tal herói, tal herói, que não jogou tão bem, mas já peguei, por exemplo, o último react que eu tinha feito, foi do top mundial de Karina, e o cara destruiu, velho, o Saber totalmente suicida, ainda utou no Akai, o Akai acabou sendo finalizado pelo Grok, mas simplesmente o Saber saiu da base e o Toy morreu, e lá no bot lane o Terizla tá solando dois, cara, o ADC e o Gussion tentou, vamos ver se eles vão conseguir finalizar, estão passando muito mal, e rapaz, não finalizaram aí o Terizla, que solou a Eritel e quase ainda solou o Gussion, rapaz, a coisa tá complicando aí para o top Saber, olha lá, ele tá regenerando muito bem, ele já fechou o item de regeneração, ele tá com 3 mil de farm, a situação tá bem crítica aí para o time do top Saber, até porque o Gussion tá com farm muito baixo, opa, o Tamuzão foi lá e acabou com a graça do Terizla, cara, rapaz, ele tentou acabar com a graça do Kaja, mas também não conseguiu, o Acaizão chegou ali, só na traquinagem, finalizou o Gussion, o Kaja com uma bela jogada, finalizaram ali o Tamuz, e os dois saíram de buenas, meu patrão, ó, vivinho da Silva, e a Eritel ficou na saudade. A situação tá crítica, morreu quatro vezes, tá todo mundo lascado. É, não, uma play digna de um top Saber, né, cara, do Saber a gente não espera menos que isso, não, pelo menos eu, né, eu acho que ele tá jogando como um top Saber joga mesmo, tô brincando, se você é top Saber, relaxa, mano, tá bom? Eu ainda tenho fé, mano, esse time late game aqui, fio, vai regaçar o Ayrithel é monstro late game, mandei lá pra formar até bacana, nossa, é curioso esse Cloud com emblema de suporte, né, eu não vi qual que é o elo dele, eu não cheguei a ver, porque a partida começou do nada, cara, eu tava gravando o sorteio ali, do nada começou, velho, nossa, o time todo vai se dirigindo lá ao bote, o Kaizão já deu um pulo master, mas o Grock conseguiu quebrar as pernas do Akai, conseguiu meio que dar uma canceladinha, o Grock tá fazendo o que pode, ele foi pra vala, não teve jeito, cara, em vez do time recuar, o time todo foi pra cima, acabaram morrendo, opa, o Grock conseguiu ainda pescar um kill, pescou dois kills, e logo em seguida ele foi pra vala, beleza, a situação tá bem crítica, a diferença de três kills aí, pra um kill do time do Saber, o time do Saber vai garantindo aqui a primeira torre, beleza, vai garantindo a primeira torre aí do time dele, ele fechou a lâmina do desespero, bacana, mas o time inimigo tá retribuindo essa torre aí, fazendo a Turtle, o Saber tá no level 9, é o melhor farm do time dele, né, é bacana, porque ele tá conseguindo expletar e farmar, pelo menos, o farm dele, ó, o farm dele tá equivalente ao do time inimigo, o Gusto tá falando pra atacar, o Claudinho tentou uma graça ali, acabou ficando a saudade, o Saberzão chegou, e deu uma ultada, eu acho que foi meio desnecessário essa ult, na minha opinião, porque basicamente ele já tava morto, né, cara, era 4 contra 1, e ele acabou queimando a ult dele, a ult dele volta em 10 segundos, o time do inimigo tá sem ADC, não sei se eles vão lutar, o Tamus também tá com forma legalzinha, tá até bacana, o Gusto, um mal posicionado, conseguiu ainda arrancar meia barra de dois heróis, mas logo em seguida ele foi pra vala, o Tamusão pula lá no meio, bem louco mesmo, tem muita gente minhada, a Eritel chegou ali, conseguiu mandar um pra vala, hum, o Saber pegou outro kill ali, a Eritel vai conseguindo pegar mais um kill, partiu Eritel, será que vai dar um triple kill, isso é muito bom pra Eritel, mas o Saber acabou finalizando, finalizando, e nesse exato momento, o time do Top Saber Mundial volta ao game, assim, de uma forma muito forte, eles vão conseguir levar aí até duas torres, lá no top, é, eles vão perder aquela vantagemzinha ali, mas é como eu disse, vão levar duas torres, porque o Claudinho tá farmando a Django, e agora o jogo novamente está em aberto, creio eu, né, o Saber é o Top Farm do time, ó rapaz, o bicho tá mostrando as suas asinhas, o Grock tá com mil e poucos de farm abaixo do Akai, isso é um pouco ruim, né, o Tank tá com farm muito menor do que o do Tank inimigo, mas o Tammus tá com farm, é, um dos melhores farms do game, melhor do que o do Terizla, pelo menos, hum, a Eritel também tá ali, mais ou menos, é, eles voltaram, mas assim, não voltaram muito forte, não, né, nossa, olha o tanto de minio gostoso que tem aqui, o Saber farmou muito aqui mesmo, farmou muito, mas nesse exato momento o time dele tá morrendo lá no bot lane sem necessidade algum, pô, eles cederam dois kills aí, não tinha essa necessidade, até porque não tem nenhum objetivo lá no bot lane, né, cara, e o Saberzão tá farmando, tá gigante, cara, é o maior farm do game, tá jogando bem, acho que, ele tá fazendo o que dá pra fazer de Saber, né, que é farmar, expletar, mas agora o time vai se dirigindo ao Lorde, o Akai tá meia barra, isso é muito bom, acho que se o Saber voltar ele mata o Akai, isso é bom, só que tem um cajão, cajão lá, já foi pra vala já, pelo amor de Deus, ele tem um caçerta e com o emblema da selva, isso daí pode ser bom, ele pode, hum, ai, nossa, se lascou, jogou muito bem, puta, puta, cara, já que vai morrer, puta, velho, caramba, ele acabou falecendo, e o time inimigo garantiu, o Lorde, cara, velho, a Lunox jogou super bem agora, ele foi matar a Lunox, a Lunox ficou imune, ele passou lotado, e depois ele tentou correr, eu não entendi muito bem, eu acho que ele, já que era pra morrer, que morresse o Tano, né, velho, pelo menos tentava matar, lá no Bidilene, o Brok tá tentando segurar a torre ali, a Lunox fez uma boa jogada, ele então já vai pra vala novamente, o Kaja também foi pra vala, o Tano vai tentando fazer uma graça ali, complicadíssimo, na Iretel também, não é uma DC lá, grandes coisas, rapaz, vai causando muito dano no Tano, o Tano fez o que pôde, deixa eu ver o farm do Gussion, é, tá bem ruimzinho, tá complicada, coisa pro time do Saber, Super Minions, acompanhado de Lorde, eles conseguiram ainda, segurar aquela torre do Midi ali, ou não, ainda falta um bichinho, pá, beleza, tranquilo, o Terezla tá tentando uma graça ali, eles tem que matar o Lorde Novatilene, o Akai deu, estartou, conseguiu pegar o ADC novamente, o Saberzão acabou com a graça dela, e logo em seguida, o Tano finalizou, beleza, isso daí é bom, porque dá uma respirada pro time, o Gussion tentou fazer uma play ali, não conseguiu, o Claudinho lutou, mueu geral, em seguida, o Terezla lutou também, acabou muendo geral novamente, Eritel ainda pescou um kill, mas foi pra vala, cara, a Lunox acabou muendo geral, e o Tanoz aí, acabou ainda pescando um kill, nesse momento aqui, o Saber tem ult, por mim, eu acho que eles conseguiriam matar esse Kaja, ele demorou um pouquinho, mas beleza, conseguiram finalizar, mas o Claudinho levou mais uma torre, e a última torre do time, do Saber, vai pra baixo, nesse exato momento, mais um hit, mais um hit, já era, caiu, beleza, muitos e muitos super minions, para o time inimigo, situação tá crítica, aí pro time do Saber, beleza, ele fez uma lama de desespero, ele fez um confronto sem fim, ele fez esse item, que eu esqueci o seu nome, essa foice, essa foice aumenta a velocidade, tem bastante dano físico, aumenta a velocidade, após 5 ataques básicos, não sei, se valeria tão a pena, nessa altura do game, assim, o time conforme atrás, fazer esse item, né, porque o Saber, tá sendo explodido muito fácil, talvez fosse melhor fazer, sei lá, um imortal, ou, algum item pra correr, que eu acho que ele tá fazendo imortal agora, mas enfim, né, o top mundial é ele, não eu, é apenas ponto de vista diferente, né, beleza, eles conseguiram, pelo menos ali, conseguir dar uma avançada, nessa lane, nem que seja por alguns segundos, né, mas do outro lado, não houve avanço algum, o Akai vai tentando perder o Tamos, o Tamos aparentemente, vai pra vala, prender o Tamos, provavelmente o Teresla vai, o Thay, ainda pegou o Gussion de brinde, tentou explodir a Lunox ali, arrancou meia barra, mas ela conseguiu ficar imune, virou o modo luz, o Tamos feito pra vala, não teve jeito, a Eritel arrancou ali um pouquinho de vida, a Eritel tá tentando fazer o que dá, né, mas, olha lá, ela deu um hit ali, arrancou muita vida do Cloud, o Grock tá tentando segurar as pontas ali, muito bem, tá levando bastante dano, será que vai conseguir botar a base, beleza, o Saber fez uma graça ali junto com o Gussion, o Akai tem ulti de novo, quebraram as pernas do Gussion nesse momento, o Akai caltera muito bem o Gussion, o Grock vacilou, era só voltar a base, ele acabou dando um kill aí, que não tinha necessidade, a Lunox mueu, rapaz, complicadíssimo, o Saber vai tentando finalizar, não consegue finalizar o Claudinho, o time dele todo foi pra vala, tentamos, mas não foi aí, possível, é, segurar, né, esses minions, e os kills, e, enfim, mais um top mundial, que a gente assiste, passa vergonha, eu diria, ele morreu, cinco vezes, matou dois, e seis, e o Gussion também não conseguiu clicar, a falta de um tanque pra proteger a Eritel foi gritante, né, a Eritel é um tanque muito dependente de proteção, sabe, diferente de um Claudio, tem um teletransporte, ou uma carry que tem muita velocidade, muita mobilidade, a Eritel foi muito bem focada, e o destaque mesmo foi só por parte do TAMOS ali, que conseguiu tancar muito bem, eu acho, vamos ver, ele tancou muito bem, tirou um dano muito bom, e o outro destaque, claramente, Lonox, na Câncer Zona Monstra, e acabou com a partida, beleza galera, então se possível, dá aquele like galera, pra dar um apoio aí pro canal, aquela compartilhada se possível, beleza, se você é novo no canal, seja bem-vindo, e eu faço lives aqui no YouTube, no Steam Craft, o Steam Craft tá na descrição aí, todos os dias, beleza, de vez e nunca, que eu faço, e também ouvindo uma rujinha de boa, rapaz, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, e pra vocês vencedores do sorteio, entrem em contato comigo, através aí dos comentários, com ID, Nick, e a skin que você quer, beleza, vou te adicionar, daqui 7 dias eu te envio, tranquilo, então valeu galera, fui!